Oi, eu sou o Iago, eu sou aluno de odontologia da Unify, eu tenho 28 anos, é a minha segunda formação, sou formado primeiro em publicidade e propaganda e agora eu parti para a área da saúde para atender a população e é na onde eu me encontrei mesmo. E qual o seu vínculo com a Unify? Eu sou embaixador do curso de odontologia, eu sou fundador do centro acadêmico, fundador da atlética. E o nome do projeto que você se envolveu? Desde o primeiro semestre a gente atua nas escolas públicas aqui de São João, onde a gente faz o índice de CPOD nas crianças. A gente vai e faz o índice de CARI, a gente ensina as escovações, a gente leva os kits da Colgate, que é patrocínio do curso e muitas delas nem tem escova dentro de casa, nem ela nem a família. Então é onde a gente consegue o primeiro acesso, é o nosso primeiro atendimento com vínculo humano, né? Sem ser só nos laboratórios, só em dentes artificiais. E dentro desses projetos desenvolvidos em odontologia, o público-alvo é geralmente essa criança com primeira escovação ou vocês têm outras áreas que podem abranger outras idades? De início é esse o nosso foco, no primeiro semestre, né? Aí na hora que a gente começa a atuar na nossa clínica, que é a partir do terceiro ano, que a gente passou por todas as aulas práticas em laboratório, que a gente já tem embasamento, a gente atua em toda a população. Desde reabilitação de pessoas que perderam os dentes, a gente faz a reabilitação com prótese, de todas as formas. De pério, que a gente faz a raspagem nos dentes, envolve toda a saúde bucal, que envolve todo o sistema, né? Porque tudo começa pela boca, o sistema digestivo, tudo mais. E o atendimento na clínica, ele é gratuito? Como funciona para... O atendimento é todo gratuito. A única coisa que a gente cobra do paciente é o vínculo com a prótese, que aí ele acerta direto com o protético. Mas que é um valor muito simbólico perto do que é o valor no mercado. Qual que é o apoio, o vínculo da Unify com o incentivo para esses projetos, tanto na formação de vocês, quanto no atendimento à população mesmo? Nós temos todos os materiais para a gente atender ali na clínica, desde material de moldagem, escova de Robson, por exemplo, que é uma escova que a gente faz a profilaxia do paciente, que é a limpeza, né? Para deixar a cavidade bucal ali toda limpa. A gente tem uma clínica de ponta, de última mesmo. Nós tivemos ainda o privilégio de ser a primeira turma, de pegar elas zeradas, são equipos excelentes. Temos professores que são todos muito... Como posso falar? Professores de todos mestrados, doutorados, então a gente tem um apoio muito forte. E em relação aos resultados desse projeto, vocês já percebem uma colheita de resultados em relação à comunidade, a esse atendimento ou não? Sim, porque nos pochinhos, né, que eles atuavam aqui antes, que só tinha isso para a população, a fila era muito demorada. Muitos deles até desistiam de ficar esperando, por exemplo, um procedimento de canal. Eles não instrumentavam até o final fazer um procedimento completo, eles esperavam na metade, porque o governo mesmo não cede todos os materiais necessários para concluir um tratamento. E ali não, a gente pega o paciente e desenvolve do começo ao fim. Então, além de aliviar aquela fila imensa dos pochinhos, a gente consegue devolver a qualidade de vida para o paciente, né? E é muito gratificante. Muitos deles até choram ali na cadeira, falam, nossa, eu nunca achei que eu fosse conseguir ter um tratamento. Consegui ter esse acesso. E qual a sua, conta um pouco sobre a sua experiência mesmo, inserido nisso, da importância dessas ações, e como você acredita que isso tem um impacto em responsabilidade social para a comunidade? É extremamente gratificante, né? Você poder olhar para o olho ali do paciente, você ver o brilho no olhar de volta, porque dente é uma coisa que envolve muito a autoestima. Além da saúde, né, a estética, ela é inserida dentro disso também. Então, é extremamente gratificante. Eu não me vejo não fazendo isso mais. Inclusive, eu faço parte do projeto da missão Univida por causa disso. Foi que tocou ali essa parte humanizada. Nosso curso é extremamente humanizado. A gente nunca vai tocar um paciente com um objeto. É sempre uma pessoa integrada ali de forma humanizada. Legenda Adriana Zanotto